E aí pessoal, estou com mais um vídeo de como desenhar e hoje eu ensinarei a desenhar um guaxininho, que é uma ideia ótima que um amigo meu me passou, talvez se ele criar um canal, o canal dele talvez se chamará Snoop Games, mas vamos para o nosso quarto trabalho. Primeiramente nós iremos fazer o formato oval, que é a cabeça do nosso guaxininho. Desse jeito, vamos fazer esse risco, esses dois, para marcar onde vai ficar os olhos. Essa bola vai ser o corpo dele. Agora, faremos essa outra bola, que será a coxa da perna dele. Agora faremos a perna dele, que é bem curta, a outra atrás também. Essas daqui serão as patas dele. Essas daqui serão as da frente. Essa daqui está dobrada. Vamos marcar. Essa linha será a cauda dele. Nesses triângulos, em cima da cabeça dele, que serão as orelhas. Agora, nós começaremos a fazer os detalhes. E o focinho dele. Essa parte será... Tipo, uma máscara aqui, ele tem no rosto dele. E isso é a borda branca da máscara dele. Agora, vamos fazer o pelo da costa dele. Está bem detalhadinho. Agora... Está bem detalhadinho. Vamos engordar. Vamos engordar o nosso coaxinim, que eles são bem gordinhos. E vamos fazer o detalhe dessas patas da frente. E vamos fazer o detalhe dessas patas da frente. E vamos fazer os detalhes da cauda dele. E vamos fazer os detalhes da cauda dele. E agora, os olhos dele. Agora, vamos contornar com caneta. Para escondecer mais. E as patas. As patas dos fleiros. As patas dos fleiros. E vamos fazer os dois jogadores. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Para contornar os olhos dele Música 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 Vamos apagar os esboços que a gente tinha deixado antes Música Agora O toque final É só pintar E aí galera Gostaram? Se gostaram mesmo Se inscrevam no meu canal E comentem qual é o seu animal preferido Tchau 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 Tchau